Bom pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como fazer uma postagem no blog com aquele botãozinho de download. Bom, então primeiro, abrir seu blog. Bom, abrir aqui o... Vou entrar aqui no meu blog. Deixa eu entrar no www.gta.blogspot.com, opção aqui no meu blog. Aqui, eu mudei ele agora recentemente. Se vocês já visitaram ele antes, agora podem ver que ele mudou. Sim, agora você vai no painel do seu blog. Pronto, chegando lá você vai colocar uma nova postagem. Aí vai abrir essa parte aqui. Bom, agora eu vou ensinar vocês como é que faz. Bom, peraí que eu vou pegar aqui... Vou pegar aqui o arquivo para colocar para postar. Bom pessoal, eu vou postar esse jogo aqui do Harry Potter. Aqui, ó. Eu vou ensinar vocês como é que faz. Bom, então vamos lá. Eu vou voltar lá de novo no blog. Aí, aqui no título eu vou colocar... Harry... Harry Potter. Jogo Harry Potter. PC. Aí, aqui, eu vou colocar o que eu sempre coloco no meu blog. Aí, vai de acordo com o que vocês colocam de vocês. É... Pronto, eu clico no botão abaixo para não dar um logo. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar... Uma imagem. Você vem aqui em Ser Imagem. Ó. Aqui tem imagens carregadas, que é para fazer o post de imagem do seu computador. Ou, o interesse da imagem, ou o interesse da web URL, que é para pegar a imagem da web. Eu vou pegar aquela imagem do meu computador. Escolher arquivo. Minha imagem está no desktop. Pronto. Aqui, ela está aqui. Selecionando ela, abrir. Aí, eu vou fazer o upload da imagem. Para fazer da web, também é fácil. É só copiar esse link assim. Você clica na imagem da web, copia o link que fica aqui em cima. E co... E a coisa aqui, cola lá. Depois que fez o ponto, clica OK. Pronto. Aqui. Não ficou embaixo, mas eu vou conferir aqui. Você clica em cima dela, a linha direita. Pronto. Ela ficou ali. Agora, eu trago ela para baixo. Coloco a linha centralizada, depois a linha esquerda para ela ficar no canto. Depende se eu gostei também, né? Se você quer ela no meio ou no canto. Bom, é agora. Eu vou colocar o botão para dar um logo. Olha aí. Olha. Esse botão que eu vou colocar, eu fiz ele com o Photoshop CS3, se você quiser aprender O que eu queria fazer, você me pede aí que eu faça um vídeo, você copia ali, cola, aí vai colar isso aqui, você vem aqui, editar HTML, depois escrever, aí ele já vai aparecer, pronto, aí eu coloquei ele embaixo, se você não quiser, se você não quiser ir dando um enter, assim, você só vai clicar em cima dele, Colocar a linha direita, depois centralizar, e ele já vai lá pra baixo, pronto, agora, temos que colocar o link aqui nessa imagem aqui do download, ó, aqui tem acesse o link, só que esse link aqui não é meu link do download, tá um link da imagem onde eu hospedei, Foi no, nesse endereço aqui, aí que eu tenho que, o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o link, meu link tá aqui no, no Força Red Desktop, ele tá aqui, eu vou pegar aqui, Harry Potter, pronto, a gente clica pro direito, jet link, seleciona e copia, pronto, aí aqui você vem nele, clica em cima dele, aí tem acesse o link, você clica alterar, Seleciona aqui, e cola o link que você copia lá, pronto, eu clico ok, pronto, aí você já colocou a imagem no download, agora vamos visualizar como ficou, ó, ficou assim ó, Aí, aí caso você tenha marcadores no blog, você coloca aqui esse marcador, no meu caso é, é jogos, torrente, jogos ou torrente, porque esse jogo aqui é pra baixar pelo torrente, Aí, aí clica publicar, não clica em salvar, clica publicar, publicar logo, se você clicar em salvar ele vai ficar, como, é, rascunho, Vou publicar, pronto, agora vai visualizar sua postagem, coloca aqui visualizar blog, pra visualizar logo todo, pronto, aqui tá o jogo, Com a imagem no download, aí embaixo, postagem aí pra vocês, aí você clica, e ele abre outra página, já vai direto pro download, aí, muito fácil, Se vocês, não tem esse botão pra download aqui, e não sabe como fazer, vocês pedem aí que eu faça videoaula, ensinando, E é isso pessoal, Visitem meu blog, que é juni-gta.blogspot.com Aí, aqui vocês vão encontrar muitas coisas, Olha só isso, Eis, visão, valeu Selevaちょっと,